Uê, uê, produtora, fábrica de rir Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Fala, vem que te machuca, no sofá da sala Te deixou bem louca, te deixei sem nada Te deixei sem fala, eu tenho certeza que cê não fica sem graça Quando tensão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Se me acabar, eu vou precisar de moçá-la Eu só vou deixar, mas eu sou por tu safar ela Tô te esperando, já vou ler mais uma nela A minha distração, mas eu não vou, o Ana é na sua mão Não, 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 não conhece esse golpe, eu sei que é pura fixão Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Fala, vem que te machuca, no sofá da sala Te deixa maluca, te deixei sem nada, te deixei sem fala Eu tenho certeza que cê não fica sem nossa Quando tensão passa, eu vejo que eu amo, mas o dinheiro é boiado E me levantar, mas eu vou precisar de lançá-la E a boda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já bolei mais de uma nela A minha distração, mas eu não vou, vou andar na sua mão Não, 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 não Conhece esse golpe, eu sei que é pura ficção